Eu sou a Nivete Comunidade presente aqui na Academia do Médico Paulo Sérgio, que é um aliado. Treinamento de chute aqui com o professor Oliveira na frente, com o Isaac chutando, com um lado. Vai bater. Um, dois, cheguei. Beleza. Viu aí? Se ligou aí? Ó, direita atrás vai bater. Viu aí, Júlia? Vim. Então vamos lá. Ele para. Saltitão, Júlia. Vamo lá. Vem. 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 Vai. Vai. Vem. 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 Vem lá, cara. Vem lá. Basta o Chiqui. Boa. Vamo lá, Isaac. Vem. Vem. Quase. Vai. 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 Não tem que fazer um desconto pra ele. vc. Júlia vai. Vc. 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 Boa, garoto. É maluco. Vai, tu. Muito bom, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Boa, muito bom, Gabriel. Que lindo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Um, dois, um. Bora. Que raiva. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Um, dois, bota. Vai, vai. Um, dois. Boa, vai. Boa. 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 Boa, boa. 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 Com ITH. Boa. Boa. Boa! . 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 Não, 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 não. Vamos lá Isabel, vamos lá para a esquerda. Vamos lá Isabel. Vamos lá Isabel. Vamos lá Isabel. o mandal Isso aqui é legal né mestre, treinamento na equipe do mestre Paulo Sérgio Tintudan, associação máster de teclas, show de bola, é isso aí, é um treinamento de quinta-feira, e essa feira, olha aí, olha ali, né? Ei! 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 E aí É isso aí! 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 É isso aí!